É o São Paulo pela ponta, levantamento do Luciano de cabeça e o gol! Gol do São Paulo, Luciano! Ué, irmão, tem coisa que, né? Enfim, vou deixar pro Luciano da casa. 1 a 0 pro São Paulo na jogada trabalhada pela ponta esquerda, o levantamento veio. O Luciano não precisou nem pular pra poder fazer o cabeceio. Bola no fundo do barbante, canto esquerdo do Rafael Cabral. 1 para o São Paulo, 0 para a equipe do Cruzeiro. A jogada foi do Michel Araújo, ali pela ponta, ele faz um passo pro Erisson, depois também levantamento. E o Luciano finaliza ali de cabeça 1 a 0 pro São Paulo. Ai, ai, são coisas, né? Regras do futebol que nunca vai mudar. Primeira coisa, né? Palácios, peladeiro puro. Ele não completou o espaço, marcou nenhum, foi no outro totalmente perdido. Na verdade, ele atrapalhou a marcação que tava ali, não marcou nenhum nem outro. Igual barata tonta e não cerca ninguém. Jogada toda nas costas dele. E depois, né? Parabéns, Vital. Um lance mais fácil ainda que você não fez um gol com o pé, o Luciano fez de cabeça, né? A bola sobrou pro Vital na perna boa, mais fácil que a posição do Luciano. Poderia ter dominado, escolhido o canto, só dar o tapa e acabar com o jogo. Não conseguiu. O que ele não fez, conseguiu com o pé. O Luciano, numa posição mais difícil, fez com cabeça. Então, o futebol tem que ser ditado, né? Quem não faz, toma. Tá aí escrito. 1 a 0, Cruzeiro. 1 a 0, São Paulo. É, deu mole ali agora o Cruzeiro, velho. Vamos chegando aos 40 minutos do segundo tempo. 1 para o São Paulo, 0 para o Cruzeiro. O gol foi marcado pelo Luciano. Vem São Paulo com o Juan. Com esse resultado aí, o Cruzeiro estava somando um ponto com empate. Volta a não somar nenhum. 37 pontos. 3 pontos da zona. 3 pontos da zona de rebaixamento com um jogo a menos, né? Com esse resultado aí, o Cruzeiro. 40 minutos do segundo tempo. Complicou. Olha a responsabilidade que vai se tornando o peso o jogo de domingo contra o Inter.